No Dragon Ball existe muitos torneios, e quando tem torneio, todo mundo se anima, até porque tem uma batalha melhor do que a outra. E é por esse motivo que eu resolvi criar um torneio no Dragon Ball Spark in Zero, e nesse torneio vai ter diversas batalhas, sendo uma mais épica do que a outra. Então vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês como vai funcionar esse torneio. Aqui tem a chave que eu criei do torneio, e nesse site aqui, eu separei os personagens mais fortes do Dragon Ball Super. E eu peguei nesse site aqui, tá? Antes que vocês falam que foi eu que escolhi, não, eu peguei nesse site aqui. E eu coloquei pra gerar 4 equipes, porque quando eu gerar essa equipe, galera, vai estar todo mundo em dupla. E essas duplas é os confrontos, tipo aqui no primeiro, que é o Goku e o Whis. Então no primeiro duelo, a gente já vai ter Goku vs Whis aqui na chave. E eu vou mostrar pra vocês como a chave ficou depois da gente girar esse sorteio. E desse jeito ficou a chave do nosso torneio. E já vai começar a primeira batalha, galera, entre Goku vs Whis. E tem a regra, se sair do ring perde, lembrando, eu não vou controlar... Lembrando, eu não... Lembrando, eu não vou controlar nenhum personagem. Vai ser máquina contra máquina, vai ficar triste. Pra gente ver como seria o torneio, usando a mentalidade dos próprios personagens, galera. Vambora então, que agora vai ter Goku e o Whis, que eu vou colocar a forma mais forte do personagem aqui no jogo. Pra dar a graça. Então vamo lá, galera, pra vocês verem aqui, ó. Não tô controlando. O Goku já começa carregando o kit e o Whis. Eu sei o que o Whis tá fazendo, galera. O Goku tá praticamente estudando o Whis. E lembrando, galera, eu coloquei todos os bots que estavam no Goku. Então eu vou dizer mais um sim. Então eu espero que todos os bots não sejam aqui no que o Naruto, mas galera... Mas beleza, o Whis tá tentando estudar ali. O Goku tá brincando com o Goku. O outro Goku tá estudando o Whis, né, galera. O cara, agora, se eu vi, entrou no Spartan. E o Whis tá paradinho. Caraca, o Whis tá testando o Goku. Olha lá, olha isso! Caraca, o Whis tá testando o Goku, galera. Mas o Goku não dá moda, né? O Goku... Já vai começar aqui a primeira batalha, o Whis versus Goku. Lembrando, galera, eu escolhi o Goku Instinto Superior. Porque os personagens vão estar no seu maior nível de força aqui do jogo. E essa vai ser um batalhão que tem até plateia, né, galera? Não poderia ser um lugar diferente do que o torneio de artes marciais. Vamos lá, vamos lá. E lembrando, galera, eu não tô controlando nenhum personagem, tá? É a máquina, minha mão tá aqui, ó. Tanto que meu mouse tá até parado aqui. E eu coloquei todas as máquinas no nível super. Ou seja, vai ser umas máquinas que vão jogar bem. E o legal é que a gente vai ver a inteligência do personagem, né? Que essa vai ser a graça do torneio. Com o Goku já atacando bastante, tá? Desabilitei a regra de cair no chão, galera. Pra batalha não acabar tão rápida. E olha isso, cinema, tá? Mas até agora o Goku tá na vantagem, galera. Mas parece que o Whis tá brincando com o Goku. Olha lá. Olha lá. Parece que o Whis tá brincando. É um treino. O Whis tá treinando o Goku, galera. Eu não sei se isso daí vai custar caro, né? Até porque o Goku tem mais vida. Mas o Whis logo, logo vai igualar, eu acho. Olha lá. O Whis, mano. O Whis é embaçadíssimo, tá, galera? Beleza. Mas é o Goku extinto, né? A gente não pode subestimar. Até porque o Goku extinto entrou no Spark agora. E ele entrou no Spark pra fazer o quê? Pra bater no... Eita! Ele entrou no Spark pra fazer isso daí, galera. Eu perguntei e ele me respondeu instantaneamente, né? Ele entrou no Spark pra usar o Ultimate. Ultimate. E olha que coisa maravilhosa, mano. Mano, eu adoro esse jogo, galera. Putz, mano. Eu gosto demais desse jogo aí. Toma! Agora o Whis vai ficar com a vida bem delicada, galera. E o Goku tá muito na vantagem. E ele... Ah, achei que ele ia entrar no Spark. Ele vai entrar no Spark de novo. E o Whis tá deixando, mano. Galera, o Whis tá deixando. Olha lá. Ah! Ele parou pra comer no meio da partida. Cara, o Whis tá brincando com o Goku, mano. Eu acho que o Whis vai se arrepender, mano. De brincar com o Goku, né? Eu acho que é porque pro Whis esse torneio não vai valer nada. Então ele prefere tirar uma onda, né? Porque não é possível o Goku ser tão bom assim. E o Whis não, né? Fora que o Goku tá muito tempo parado, ó. Agora o Whis entrou no Spark. Olha lá. Entrou no Spark pra ficar brincando com o Goku, velho. Caraca, mano. Olha esse Whis. Que coisa bizarra. Ó o instinto! Ó o instinto! Caraca! Olha o instinto de ação! Nossa! Não, isso daí foi épico, galera. Mas aí tomou. Aí tomou. Aí tomou do Whis, hein, Goku. Eita! Olha o Bills! Caraca! Que da hora! Eu nunca tinha visto esse. Ah! Toma! É, agora a vida do Goku ficou ali delicada. Caiu no chão. Rasgou até a roupa. Meu controle até tremeu, galera. Porque meu controle tá aqui em cima, mano. Cala e corta. Meu controle tá aqui em cima, ó. Meu controle até tremeu, galera. Mas beleza. Vamos ver aí o... O que vai acontecer nessa batalha final. Porque o Goku só tá com uma hotbar de vida. E o Whis ainda tem duas. Mas o Goku ataca mais que o Whis, né? Mas o Whis, ele... Realmente tá só brincando com o Goku. Mas se pegar esse Ultimate... Já era, hein, Whis? Errou! Errou o Ultimate! Beleza. Agora, trocação sincera. Falta 50 segundos pra partida acabar. E o Whis... É, o Whis, ele decidiu jogar sério, galera. Quando o tempo tava acabando, né? Mas o Goku não desiste, né, galera? O Goku é guerreiro. O Goku é Saiyajin. E aí, Goku? O que você vai fazer, Goku? Você tem 40... Olha o Whis usando o Instinto. Que absurdo. Goku, você tem 40 segundos. 35 segundos, Goku. Pra você tentar virar essa brincadeira aí, mano. Se você não conseguir virar, Goku. Aí é azar seu, hein? Ó, o Goku tá batendo bastante. Pegou o Whis no agarrão. Se usar o Ultimate, vira. Ai! Não usou o Ultimate, galera. Tá. 20 segundos decisivo, mano. Parece que os bots dos jogos, galera... Eles são mais burros, né, mano? Tipo, eles não rusham muito. Ficam muito parados. E isso não é só no Dragon Ball. No Naruto, o Corinthians também é desse mesmo jeito os bots, mano. Nossa, olha isso. É, galera. Vai dar o Whis, né? Ah, não sei se ele pegar esse poder agora. Se pegou... Pegou. Tá, o que vai acontecer? Eu não sei. Caraca, será que teremos virada, galera? Será que teremos virada? Teremos? Teremos virada! O Goku virou faltando 3 segundos e derrotou o Whis. É isso que o brasileiro gosta. É isso que o povo do Brasil gosta, galera. Por isso que você tem que deixar o like pra ter batalhas e vídeos como esse, que são vídeos difíceis de se gravar. Então deixa o like se não for inscrito, inscreve-se no canal e comenta ideias no próximo vídeo, tá? Lembrando que essa ideia eu peguei lá no meu Instagram. Tô fazendo enquete quase todos os dias, então segue lá, que a sua ideia pode virar um vídeo. Segunda batalha vai pegar fogo e essa batalha eu realmente queria ver no anime, galera. Jiren com a sua força total contra o Goku Black. Eu quero ver, galera. Eu quero ver, mano. Vambora pra cima, galera. Vai começar agora com o Jiren já indo pra cima. Ó, diferente da outra batalha, aqui já começou com o Jiren indo pra cima, galera. Ó, já começou com os dois indo pra cima. Caraca! Midi é isso, tá, galera? Mas o Goku Black também é embaçadíssimo. Fora que ele tem um Ki muito lindo, né, mano? Mas o Jiren, galera. O Jiren tá indo pra cima com todas as suas forças e o Jiren tá mostrando que é PVP-zeira, hein, mano? O Black já perdeu duas hotbar de vida porque o Jiren é muito forte e dá muito dano. E o Black não sabe o que fazer, galera. Será que no anime também seria assim, galera? Porque o Black é roubado, né? Mas, nossa, pegou? Pegou! Nossa, que aula do Jiren, galera. Caraca, Black. Pra você virar agora, você vai ter que jogar muito bem, mano. E o Black tenta, galera. Ele até tá tentando, né? Mas, ó lá, ele tá soltando os ataques, usando o teletransporte. Mas o Jiren parece que tá sempre um passo na frente do Black. Nossa, olha, brincando com o Black, mano. Fez que nem o Hulk fez com o Loki, velho. Que coisa sensacional. Aí você deixa o gif, tá? Do Hulk brincando com o Loki. Vamos ver se o Jiren vai pegar agora. Eita, ele vai mandar embora! A plateia vai embora, galera! O Jiren expulsou a plateia, mano! É, isso poderia acontecer, né? O Black ali tava ali ligeiro, mas a diferença de vida pro Jiren e pro Black tá muito bem. Nossa, agora o Black tá indo pra... Nossa, que combo. Beleza, o Black tá indo pra cima, galera. O Black não desiste, não, mano. Tá mostrando a força de um deus, né? Toma! Tá mostrando aí pro Jiren que ele é só um mortal, né? Nossa, olha o Jiren, mano! Caraca, olha o Black! Caraca! Usou o teletransporte, saiu do campo de vista do Jiren e depois usou o Kamehameha. Mano, já pensou o Black vira também, galera? Porque agora só tá dando Black, hein? Nossa, que porradão sincero, hein? Se o Black virar... Galera, eu vou desligar até meu controle porque tá tremendo bastante aqui. Eu não sei se tá saindo no vídeo, mas desliguei meu controle aqui. E beleza, o Black tá tentando buscar sua virada. O Black tá jogando sério agora, galera. Mas o problema do Black é que ele tem pouquíssima vida, galera. Então poucos golpes podem acabar com a vida do Black, né? Que nem agora, é. Poderia acontecer isso e aconteceu. E a próxima batalha é Broly, o lendário Super Saiyajin contra o Vegeta Blue, que é o auge dele, eu acho, de ter o Blue Shinka. Pois, Parkin Zero, você não colocar o Blue Shinka é sacanagem, né? Porque tem um instinto superior. No anime já teve essa luta. Que no caso, o Broly arrebentou o Vegeta. Vamos ver se aqui no jogo vai ser diferente. É, não começou diferente não, hein? Fora que o Broly tem uma hotbar a mais de vida, eu acho. Tem, tem uma hotbar a mais de vida. O Vegeta tá fugindo, hein, Vegeta? Tá em choque do menino Broly, mano? Tá nada. Nossa, tá nada, galera. Não vou zoar mais o Vegeta não, mano. O Vegeta é ligeiro demais, né? É o príncipe, né? É o Super Vegeta, galera. E o Vegeta, ó, pegou as costas do Broly. Batendo bastante ali no Broly. Se for ligeiro, carrega. Não carregou. E o Broly já pegou ele ali no counter. Mas, caraca, o Vegeta tá bem PVP zero, galera. Porque o Broly, querendo ou não, ele é mais forte do que o Vegeta. E o Vegeta tá se igualando. Que isso? Caraca, que da hora, mano. Eu nunca tinha visto umas coisas dessas, galera. Por isso que é legal colocar máquina contra máquina. Acontece coisas que player contra player é muito raro de acontecer. Que nem aconteceu agora, mano. Olha lá. O Vegeta saiu do campo de visão e voltou já arrebentando o Broly. Cara, eu acho que vai dar Vegeta, galera. Eu acho que vai dar Vegeta, mano. Sendo bem sincero, galera. Eu acho que eu acabei de zicar... Que isso, Broly? Eu acho que eu acabei de zicar o Vegeta, mas eu... O que o Vegeta tá fazendo? O Vegeta, ele tá meio ligeiro, né, mano? Tipo, meio que escapando ali, tá ligado? O Vegeta tá ligeiro, mano. Mas, beleza. Ó, o Vegeta arrebentando o Broly. Ainda mais que ele tava bufado. E... Toma. Nossa. Tá. A barra de vida tá uma de diferença dos dois, tá, galera? Quem combar mais, leva, mano. Só que o Broly vai ter que combar o dobro, né? Porque ele tá com uma barra de vida menos. Porque o Vegeta jogou muito bem, cara. Ó. Porradão sincero. O Broly pegou as costas do Vegeta. Eita. Agarrou o Vegeta. Vai girar. E toma. Nossa. Foi louco, hein, galera. Foi louco, hein. O Broly vai igualar a vida, mano. Se ele continuar assim, ele vai igualar a vida. Porque o Vegeta parece que cansou, Vegeta. Por que você não tá batendo, Vegeta? Você cansou? O Vegeta tá perdido. O Broly igualou a vida, galera. Vamos, vamos. Nossa, eu tô torcendo pro Vegeta, galera. Eu não tô nem aí, mano. Boa, Vegeta. Nada... Nada parcial, galera. Eu sou totalmente imparcial, mano. Que isso? Bugou o jogo? Oxi! Que loucura, galera. Mas o Broly tá com uma hotbar só de vida. O Vegeta tá com duas. Mas acho que o Vegeta vai ficar com uma também. É, o Vegeta tá com uma hotbar. E os dois tá com a vida igualada, galera. Os dois tá com a vida igualada, galera. Que isso? Os dois tão se encarando agora. Falta 50 segundos pra partida acabar. Então vai ser um minuto decisivo. Que isso? Vegeta? Por que... Vegeta? Vegeta? Que que você tá... Que que você tá fazendo? Ele tá peidando pro Broly? O quê? Por que ele virou o Blood? Meu... Mano... Galera, eu acho que... O Vegeta entregou. O Vegeta entregou. Não tem outra. Desculpa. O Vegeta acabou de entregar a batalha. Que absurdo, galera. Que absurdo, né? Beleza, Vegeta. Beleza, beleza, Vegeta. Eu acho que isso é medo de enfrentar o Goku, hein? Jogar umas farpas aqui, alfinetar. É medo de enfrentar o Goku. E vamos pra última batalha da primeira fase. Hit versus Bills. Eu não vou falar nada, porque eu vi o Whis perdendo pro Goku, tá ligado? Então vai saber ali o Hit e surpreende, porque ele é um personagem muito bom. Mas é o Bills, né, galera? É o Bills. O Bills é meta, né? Não tem como. Vamos lá, o Bills já tá ruxando. O Hit... Oh, e o Ki dos dois é roxo, né? É bem parecido, galera. Mas beleza, o Hit já tá batendo. Oh, o Hit é PvP zero, tá, galera? Nesse jogo, um personagem pra PvP é o Hit, tá? Mas o Bills também, mano. O Bills também é bem meta, galera. Vamos lá. Só que até agora o Hit tá na vantagem, né? Não na vantagem, porque o Bills tem vida a mais. E olha, quando o Bills resolve bater... Não é... Não é legal, né, mano? Quando o Bills resolve bater, galera, acontece umas coisas... Em Sparking! Ambos no Sparking, galera. É isso que eu gosto! Ultimate! Oh! É isso que eu gosto! Poder! Ultimate! Bills já arrancando metade da vida ali do Rito. E aí, Hit, o que você vai fazer? Já tomou uma bicona pra ficar ligeiro, galera. Olha, lembra? Não sei o que eu tô jogando. Minha mão tá aqui. Eu só tô narrando, mano. Só tô narrando, mas é porque eu não sou parcial, mano. Eu sou imparcial mesmo. Eu nem sei se eu tô falando certo, galera. Mas o Hit tá carregando ali seu poder. E o Bills, mano, vai pra cima, nego Bills. Ixi, mano. O Bills é meu amigo Inê, galera. Tá, mano? Pra quem não conhece aí, mano, o apelido do Inê é Bills, mano. Aí, ó. Vamos lá. Por isso que eu tô perdendo pro Bills, galera. Eu perdi o meu amigo aqui. Esquece. Nossa, tá da hora essa batalha, galera. Eu acho que até agora, tirando a anterior, menos quando o Vegeta entregou, acho que essa é a batalha que eu mais tô gostando de assistir, galera. Porque são dois personagens que tão rushando bastante, né? Tipo, tem esses momentos que eles param pra se estudar, mas eles tão bem rush, galera. Tão bem rush. Ó o Hit. Nossa, que counter lindo, galera. O Bills pegou o Hit no counter. O Hit também pegou o Bills no counter. E... Vamos lá. Ó o Bills, mano. O Bills amassando no counter. Ih, o Rito também usou o counter. E aí? O que vai acontecer agora? O Rito tá com duas barras de vida e o Bills tá com três, né? Tem essa. Agora os dois tão carregando um pouco. O legal é que foi só o começo, galera. Foi bem elétrico o começo. Agora parece que eles tão mais esperando pra ver o que vai acontecer mesmo, né? Nossa, ó o Bills, mano. Parece que o Rito tá com medo de rushar pra não tomar. E parece que o Bills tá brincando com ele que nem o Whis tava brincando com o Goku, né? Só que essa de ficar brincando, galera, pode custar caro. Só que o problema é, o Bills não brinca tanto quanto... Eita, esse ataque é lindo, né? Quanto o Whis, né? O Bills brinca bem menos. E aí? 50 segundos. Minuto decisivo pra essa batalha. Quero só ver o que vai acontecer com o Bills atacando, tentando pegar no counter. É, galera, pro Hit virar essa daqui vai ser muito difícil, mano. É só se ele entrar no Spark aí, acertar o Ultimate, tá ligado? Mas pela proporção que essa batalha tá acontecendo, vai ser bem difícil do... É, vai ser bem difícil do Hit virar, mano. Ou talvez não, né? Ou talvez não, né? Porque agora... É, entrou no Spark o Bills. Eita. Ah, o Bills defendeu. E o Bills vai tentar pegar aqui a esfera Hakai. O... Olha, defendeu também. Tá defendendo ali, 20 segundos de batalha. Agora pro Bills perder é só um vacilo, né, galera? Tipo, um vacilo muito grande. Que pode acontecer, né? Porque o Hit não desiste, galera. Olha, esse ataque é muito lindo, galera. Vamos lá, 10 segundos decisivo. 10 segundos decisivo. O Bills vai segurar ou o Hit vai virar? Vamos ver o que vai acontecer. Eles estão se teleportando bastante. É, e eu acho que não deu pro Hit, né? Tempo encerrado. E como o Bills tinha mais vida, o Bills passou para a próxima fase. Voltei, rapaziada. Estou com outra roupa, porque eu fui pra igreja. Eu fui pro culto. Voltei agora. E depois a primeira fase ficou desse jeito aqui. E eu vi agora, galera. Vai ter Goku vs Jiren. Ai, 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 ai. Vai pegar fogo, cara. Mas a primeira batalha vai ser Broly vs Bills, né? Até porque eu não vou entregar de mão beijada. Goku vs Jiren pra vocês agora, né, galera? Sei que muitas... Uxi! O jogo logo bugou. Mas, enfim, eu sei que muitas pessoas querem ver Goku vs Jiren. Vai ter Goku vs Jiren. Mas eu não vou entregar, né, galera? Pô, quero retenção. Não vou mentir. Quero retenção. Vambora, então. Bills já tá indo pra cima. Nossa, o Bills é muito combo, galera. Eu acho, mano, que o Bills vai ganhar esse modo de dominação, galera. Falando nisso, comenta aí quem vocês acham que vai ganhar. Eu vou tá deixando o coraçãozinho em todos os comentários. E eu quero ver quem vai acertar, galera. Tá, já começa com o Bills indo pra cima. O Broly também. A vida dos dois tá bem igualada. O Bills arrancou a primeira hotbar de vida do Broly agora. E são dois personagens que tão rushando, né, galera? Então isso é legal. Batalhas que rusham. Aliás, mais da hora, na minha opinião, né? Porque é aquela batalha que os caras ficam se estudando. Ninguém ataca ninguém. Aí não é legal, né? Aí não é legal de se assistir. Olha lá, o Broly indo pra cima. Já derrubou o Bills. Eles estão com a vida igual, é? Ambos estão com três hotbar. E o Broly tá com muito mais vida do que o Bills, mano. Pô, eu vi agora, galera. O Broly já conseguiu virar esse jogo aí. Tá indo pra cima do Bills. Mas o Bills é o Bills, né, galera? Não tem... É... Tem como, né? Ele vai... O que que você vai fazer, Bills? Eu tô tentando entender o que que o Bills quer fazer. Eita, Spark, hein? Eita! Se o Bills usar o... Eles vão ir pra longe pra usar o Ultimate. É. Não, usou o Hakai? Bills, você... Meu Deus, Bills. Tava lá na frente, fazia isso, agarrava e usava o Ultimate, Bills. Mas beleza. Opa, Broly tentou agarrar, mas foi. Foi no vento, né? A vida dos dois tá bem de igual pra igual. Eu acho que qualquer um pode vencer. Isso é óbvio, né, galera? Não sei quem vai vencer, mas qualquer um pode vencer. Mas o Broly tá... O Broly tá louco, galera. O Broly tá maluco, mano. Ruchando bastante. Olha! Caraca, Bills apelão, galera. Que louco ver o Bills parando com o dedinho, mano. Nossa, é, só mostra como o Bills é debochado, né? O Bills pode ganhar essa batalha se ele quiser, né, galera? É o Bills, né, galera? Nosso querido... Olha isso. Nosso querido Deus da destruição brincando com o Broly, galera. Olha lá. Batendo, agarrando o Broly. É, se o Bills quiser jogar, galera, ele é um personagem muito apelão, mano. Mas beleza, o Broly não desiste, né, galera? A gente já viu que o Whis era o personagem mais apelão. Brincou, brincou com o Goku e foi derrotado, né? O Bills aqui claramente tá brincando com o Broly. Isso daí dá pra ver nitidamente, né? Só que o Broly não é bobo, galera. Ninguém pode brincar contra o Broly, não, mano. Eu não brincaria contra o Broly, não, mano. Ih, o Broly tá com uma hotbar de vida. O Bills tá com duas. Pro Broly virar essa, mano, vai ser um pouco complicado. Porque o Bills, ele tá jogando de um jeito calmo e calmomila. Entrou no Spark. Hakai? Acho que vai pegar, hein, galera? Ixi! É, é o Bills, né, galera? Surpreendeu o total de zero pessoas essa vitória do Bills. Ai, 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 galera. É agora. Teremos Goku versus Jiren. Cara, eu acho que atualmente o Goku vence, tá? Porque a gente não sabe como tá o Jiren. Mas, mano, eu queria ver essa batalha, galera. É sério, é a batalha que eu mais queria ver, mano. Vamos ver o que o Jiren vai falar. Já andando todo debochado. Nossa. É, galera. É isso aí, mano. Vambora. Que isso? Que isso? Ó, vambora. Goku já indo pra cima. Já começou com... Que, que da hora. Começou com o Jiren, né, soltando aquele ataque. Aí depois você vê essa... Isso aí, igualdade. O Goku já agarrou ele. É, o Goku... Tá muito bem, galera. O Goku tá bem demais nessa batalha aqui. Vai entrar no Spark? Ah, o Jiren vacilou, o Jiren. Vai tomar. Vai tomar. Não, defendeu. Ufa. Então, o Jiren não vacilou tanto não em deixar o Goku entrar no Spark, né, galera? Fez o Goku gastar todo ali o que dele, à toa. Mas o Goku, mano, lutando no PVP, velho. Olha que coisa absurda, galera. Agora o Goku vai entrar no Spark de novo? E mais uma vez o Jiren deixou? Ah, o Goku, se você usar o Ultimate antes de bater, eu vou falar que você tá vacilando. Tá, mas agora eu acho que o Goku tá mais ligeiro, galera. Nossa, o Extinto em ação é muito louco, mano. O Goku tá mais ligeiro, mas vai acabar o Spark dele e ele não fez nada. Tá, galera? Acabou o Spark do Goku e ele não fez a... Nossa! Nossa! Eu queria aprender a fazer isso, mano. Que louco. Tipo, ele carregando assim, dando golpe, eu queria aprender a fazer isso, galera. Eu tenho que treinar no Spark in Zero. Não vou mentir que eu não tô tão bom. Mas olha isso, que batalha, mano. Eu tô abismado vendo esse Goku, galera. De verdade mesmo. É muito lindo. Tudo que esse Goku faz é muito lindo, galera. Vamos lá. Mas até agora... É, a luta tá de igual pra igual. Mas o Jiren vai arrancar a outra vida do Goku se pá. Mas o Goku tá só um pouquinho assim na vantagem. O que o Goku vai fazer agora? Carregando. Entrou no Spark? Entrou no Spark e se bufou. Jiren, se eu fosse você, eu não tomava golpe agora, Jiren. Porque o que o Goku vai arrancar de dano agora? Que ele tá bufado. E se ele pegar esse Ultimate... Nossa, galera. Agora ele fez certo, galera. Que isso? Nossa, o jogo roubou o Goku, galera. Com todo respeito. O jogo roubou o Goku, mano. Jiren virou a partida. Será que vai acontecer que nem no anime? Toma. Toma. Beleza. Caraca, eu tô torcendo pro Goku, galera. Desculpa, meu personagem favorito de Dragon Ball. Não tem como eu não torcer pro Goku, velho. Vai, Goku. Ruxa, Goku. O Brasil todo, o mundo inteiro, torceu pra você derrotar o Jiren, Goku. No Torneio do Poder. Aquilo vai ser diferente. Todo mundo nesse vídeo aqui, eu aposto que tá torcendo pro Goku ganhar o do Jiren, mano. Mas se o Goku não se apressar, ele vai perder por tempo, hein, galera. Se o Goku não ruxar... Porque... É... O Jiren tá batendo aqui. Toma. Tomou os golpes. E aí, Goku. Batendo. Agora o Goku virou. Goku, é a hora, Goku. É agora, Goku. Nossa, se pegar, já era, hein, Jiren. Nossa, o Goku vai finalizar da forma melhor possível, galera. O Goku vai finalizar o Jiren usando o Ultimate dele. Toma. Já é... Nem precisava disso, né, Goku? Nem precisava, mas terminou com o estilo. Goku tá na final. Então teremos mais uma revanche, galera. Até porque a final é nada mais, nada menos do que Goku versus Bills. Só que agora não é o Goku com o God. É o Goku com o Instinto. Tudo bem. Eu quero ver vocês comentando quem vocês acham mais forte. O Goku com o Instinto ou o Bills. Na minha opinião, é o Bills. Porque o Bills tankou todos os deuses da destruição com as mãos nas costas. Todo mundo indo pra cima dele. Desceu o cacete em todo mundo. E o Bills já se provou que é o deus da destruição mais forte de todos e não mostrou nada da sua força. Então eu acho que o Bills é mais forte. Porém, entretanto, todavia, eu tô mostrando que eu manjo de português. A revanche vai ser no Dragon Ball Spark in Zero. Então qualquer coisa pode acontecer. Tipo o Goku dando uma baita surra no Bills. Ou o Bills dando uma baita surra no Goku. Ou também pode ser uma batalha bem esquisita. Porque os bots são imprevisíveis, né? Ai, meu, com tudo. Senhor Bills, eu amo esse personagem. Ai, eu amo o Gocuzinho, cara. Vambora, Goku, vambora. Carregando já. Eu tô torcendo pro Goku, galera. Não tô nem aí, mano. Eu sou fã. E os dois tentando usar o... Olha o Instinto em ação, galera. Não, o Instinto em ação é algo absurdo, né? Porque o Instinto do Goku não é tão bom quanto o do Ys, né? O Ys desvia de muitos golpes. O Goku, se eu não me engano, desvia de três golpes. Mas olha o Bills. Toma. Galera, esse daqui tá sendo batalhão, tá? Batalhão, tá, galera? Já começou da melhor forma possível. PVP, teletransporte. Muitas coisas aí. E aí, quem tá indo pra cima? Olha lá. Oh, os dois estão muito ligeiros, galera. Eles estão se estudando muito, cara. Tipo, se estudando demais. Estão muito respeitando um e outro. Agora vão disputar força. Quem será que vai ganhar? Goku. Toma. Olha. Mano, que batalha linda, galera. Nossa, eu tô amando gravar esse vídeo. Muito obrigado quem deu essa dica lá no meu Instagram, galera. Muito obrigado. Que eu tô muito feliz gravando esse daqui, cara. Vamos lá. Vamos pra cima. Ih, o Bills entrou no Sparking. Ih, o Bills vai usar. Agora contra o Goku ele usou, né? Ele tá jogando mais sério, galera. Contra o Goku ele usou o Ultimate dele. Mas contra ninguém ele tinha usado. Boa, o Goku desviou. Entra no Sparking, Goku. Ah, o Bills entrou duas vezes seguidas, Goku. E você não entrou no Sparking, cara. Você tá vacilando, mano. Entra no Sparking. Goku, você vai... Você vai... Ah, entrou no Sparking porque o Bills deixou, mano. Porque o Bills ali... O Bills queria ver o Goku com o Sparking, né, galera? E se acertar, que o Bills vai... É, não vai acertar, né? Porque o Bills é muito ligeiro. Mas o Bills queria... Toma, agora ele entrou da forma correta, galera. Se bufando e entrando no Sparking. Vamos lá. Toma. Agora o dano que o Goku vai dar é absurdo. E eu acho que agora ele pega. Eu acho que... Ih, errou. O Bills tá muito ligeiro, né, galera? A gente não pode subestimar o Bills, né? Tudo bem que o Goku tá com uma hotbar a mais de vida. Mas a gente não se subestima o Bills. Olha isso, mano. Absurdo. Galera, isso daqui é... É o confronto de gigante, né? Eles não estão na final à toa. Eles estão na final porque jogaram melhor. Eu só não tô entendendo... O Goku acho que tá respeitando até demais o Bills dando esses dash aí. Nossa, pegou o Cauter também. Lindo, hein? Nossa, pegou o Cauter pra entrar no... Oh, os dois no Sparking, galera. Os dois se respeitando. E aí? Vocês vão ficar parados. Vocês vão andar. O Goku andou. O Bills vai usar essa energia de... Nossa, agora o Bills igualou a vida, galera. Toma. Será que o Goku pega? Vamos. Vai. O que o Goku tá fazendo? Toma. Pegou o agarrão. Galera, a vida de igual pra igual, faltando um minuto, galera. Isso é a batalha que eu queria ver. Entrou no Sparking. O Goku vai levar a sério. O Goku vai levar a sério. O Goku vai levar a sério essa batalha. Vamos ver quem vai ganhar, galera. Segundos decisivos. Ambos no Sparking. Eita, que se pegar, acabou. Pegou. Nossa, será que vai ser... Será que vai acabar? Olha as minhas mãos assim. Será que vai acabar? Será que vai? Vamos... Eu acho que vai. Goku ganhou. Eu não vou esconder minha cara de alegria. Eu tô feliz demais. O Goku é o grande vencedor do nosso torneio, galera. Caraca, mano. Eu queria muito que isso acontecesse. E é isso, galera. Muito obrigado por todos vocês que mandaram as dicas no Instagram. Seguem no Instagram, galera. Que a ideia de vocês pode virar vídeo. Essa ideia eu recebi lá no meu Insta, tá? E é isso. Se vocês gostaram desse torneio, deixa o like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. E parabéns ao Goku, galera. O Goku é o melhor. O Goku é o melhor.